Te pergunto de novo, você ainda está dando audiência para quem está te prometendo 14º, 20 mil reais de margem social, 120 dias de suspensão de empréstimo e 13º para VPC Loas? Sim ou não? E te digo, se alguém te prometer isso aqui, está mentindo ou está te enganando. Denuncia, porque é mentiroso e ficou rico nas tuas costas. Ficou rico, ficou rica nas suas costas. Verdade é essa. Segredo do sucesso. Vim para o YouTube e mentir para idoso e aposentado. Dizer que ele vai ganhar o que não ganha. E pensa comigo, se você vai receber 14º, vai receber 20 mil reais de margem social mesmo sem ter margem para pegar empréstimo. Vão suspender seus empréstimos por 120 dias. Vão pagar 13º para VPC Loas. Para quem é que você vai pegar empréstimo na financeira dessas pessoas? Se você fosse realmente ganhar tanto dinheiro assim, por que é que você iria pegar empréstimo com ele? Tudo isso é isca. É isca. E aí estão colocando. Antecipação 13º mais 14º. Para quê? E se você assiste o vídeo, vai ver lá. Olha aqui, pega empréstimo. Olha aqui, ó. Pega empréstimo assim, ó. Quanto você vai pagar? Pega, clica aqui. Pegue já. Arrebente sua vida já. Agora, agora. Agora. É isso. Acorda, pô. Chega. Chega. Esses canais têm que ser denunciados. Sim. Sim, porque destruíram muitas vidas. Eu não sou justiceiro. Mas também eu não vou compactuar aqui com mentira. Com mentirosos e mentirosas. Não vou. Não vou passar o olho e fingir que não estou vendo. Se está aqui, tem que dar satisfação. Principalmente para você. Idoso, aposentado, aposentado. Seus filhos. E aí eu te peço. Você que acha ainda que vai sair 14º, 20 mil. Vão suspender o empréstimo por 120 dias. 13º de BPC Lois. Conversa com seu filho, que mais te ama. Com sua filha. São as pessoas que mais te amam nesse mundo. Com seus netos. Que já tem uma sacada melhor de internet. Meu filho. Vê se isso aqui é verdade. Ele vai olhar para os corno. De um infeliz, de uma infeliz. Pô, mãe. Pô, vó. Você é picareta. Isso daí é safado. É safada. Não se mete nisso. Deleta. Denuncie isso agora. Mentiroso. É 71. Não se mete com isso, vó. Vô. Vô, vô. Ô, mãe. Ô, pai. Tente brincar. Não quero mais você vendo isso, não. Faça isso por você. Pela sua saúde mental. É isso. Você tem que olhar. E aí, outro ponto importante para a gente encerrar. Olhe seus contra-cheques. Muitas vezes no contra-cheque, você está tendo descontos de empréstimos que você nem fez. Está tendo ainda descontos de empréstimos que você fez e já pagou há muito tempo. E também, e também, está tendo desconto de associações. Cuidado com isso. Se isso está acontecendo contigo, conversa com a Thaís. Thaís está aí no nosso canal, ajudando todo mundo. E vou deixar no primeiro comentário fixado também o zap dela. Às vezes ela não pode atender nem. E o Instagram também. Mas você pode ir lá no Instagram, chamar ela no direct e pode mandar uma mensagem a ela para o zap aí. Gente, obrigado pela companhia. Amo demais vocês. Eu queria dar essa mensagem aqui. Olho no olho. Olho no olho. Antecipação de 13º, ok. Está aí. De 25 de maio a 7 de julho vai sair para todo mundo. O aumento de 1,38 é para todo mundo. O salário agora é 1.320. Vamos lá, gente. Aqui você vai ter a informação atualizada, qualificada, fundamentada e sempre respeitando você. Um beijo grande e até nossos próximos vídeos. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma